Estrutura em show de Jorge Matheus desaba e deixa muito feliz, roda a vinheta aí rapaz Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô A outra e bonita, bom, eu sou o melhor evento que você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Olha, você já sabe né, já deixa o dedo no like aí ó, pra ajudar o canal, pra incentivar ainda mais a gente continuar o canal Trazendo notícias polêmicas, análises de músicas, de disco e tudo mais, então deixa o dedo no like bastante aí Comente, se você não for inscrito, se inscreva no canal também Vamos bater 280 mil inscritos e a meta nova é 290 mil Bom galera, segue a gente lá no Instagram também, a gente posta muito conteúdo extra lá Muitas notícias que a gente não posta aqui, a gente posta lá E também quando a gente vai em bastidores de DVDs, de eventos, e essa semana teve lá o Ana Prado no YouTube Music que a gente foi A gente gravou muita coisa massa lá, então segue a gente aqui ó, o meu do TV, meu sertanejo e o da Juliana Não deu pra Juliana aparecer hoje aqui, sabadão é comprometimento com vocês né, a gente tem que gravar aqui pra vocês Não deu pra Ju aparecer aqui, porém eu tô trazendo a informação pra vocês Confusão e desespero rapaz, aconteceu isso em Franca, no interior de São Paulo, no show do Jorge Matheus Eu vou mostrar pra vocês vídeos da galera comentando, o pessoal que sofreu o acidente, o pessoal no hospital Vou colocar tudo aqui pra vocês e o momento exato que a estrutura de parte ali do show do Jorge Matheus desabou Bom galera, o evento aconteceu em Franca, como eu disse né, e teve o show de Jorge Matheus e Denis DJ Quando aconteceu o desabamento desta estrutura, o show do Jorge Matheus já tinha acontecido Quando estava um DJ local, foi quando a estrutura cedeu O pessoal que estava nesse camarote comentou que a superlotação desse espaço foi fora do normal né Nessa hora a gente vê que o desastre da Boate Kiss não adiantou de nada né Porque os bombeiros, eles permitiram que a estrutura desse show fosse liberada né É brincadeira Ainda falaram que outra parte do show teve afundamento na parte de alguma estrutura lá do show É brincadeira um negócio desse né Quer dizer que tipo, os organizadores só pensam no dinheiro né, não pensam nas vidas que estão ali né Então ó, não tô nem aí, a capacidade é pra mil, coloca duas mil pessoas lá que o importante é ter dinheiro no bolso rapaz Ter vergonha na cara, porque se fosse o filho dele, não colocaria ele no camarote desse aí Graças a Deus ninguém morreu né Porém, pra acontecer uma morte ali, era dois palitos né Eu mesmo já fui em um show no interior de São Paulo, que a estrutura era mais de 30 metros do camarote Eu falei até pra Juliana, imagina isso aqui de zaba rapaz Já era Nossa senhora, o negócio tremeia mais que vara verde Eu vou colocar a parte aonde o camarote cedeu e também depois as vítimas comentando o que aconteceu e tudo mais Roda aí O camarote caiu O camarote caiu A gente tava andando no camarote, ele já tava balançando desde o começo Aí eu, mas a minha amiga não falou assim, ai vamos só passar, porque ele tá balançando muito No que a gente passou, ela não caiu e eu fiquei no meio das ferragens Eu, a hora que eu fui, tava sendo socorrida, o DJ tava soltando fogo de estifício A gente tava andando normal e eu tava indo pra sair, porque eu precisava tomar um arco Tava muito lotado, muito lotado mesmo, não tava dando nem pra andar E na hora que a gente tava chegando na escada pra sair, deu tipo aquele tremor e de repente já desabou Era um desespero, só que a gente via as pessoas caindo e de repente a gente caiu Tipo, não dava tempo de correr, não dava tempo de fazer nada E só pensei que eu ia morrer Eu tava mais no meio da pesca, onde que tava o palco Désima erra, um conhecido meu, que me levou até na ambulância, porque eu não tinha condição de ver Resgate chegando e o show continuando Não tem condição, é só em franca mesmo Acordei de madrugada com o telefone chamando, que ela tinha caído e várias pessoas tinham machucado Caiu tudo, mas a superlotação, é muita gente, entendeu? Eu fiquei sabendo até que nem pararam o show, continuaram, então ninguém se compadece mais com a dor de ninguém E faltou atendimento, como eu disse, entendeu? Ela pra poder chegar aqui no Janjão, ela teve que vir em carro particular de alguém que ela nem sabia quem era O socorro, o atendimento pré-hospitalar e o socorro com o apoio também de outros órgãos E foram socorridos Inicialmente, para nós, que tiveram contato com a gente, que a gente pôde verificar Foram vítimas leves Parte da estrutura do camarote realmente desabou Porém, a polícia científica já fez a perícia E vai apurar qual foi a causa pra que tivesse esse resultado Pelas imagens, dá pra perceber que havia muita gente no local Então, a quantidade de público não se sabe se realmente estava conforme ou em desacordo ao autorizado Teve outras estruturas que teve um certo afundamento Mas não teve nenhum ferido nessas partes A festa tinha alvarado dos bombeiros? Sim Quando vocês fizeram lá a avaliação, estava tudo certo? Sim, estava tudo correto Vocês viram aí, né, turma? É algo grave Algo que a gente não pode levar como brincadeira São vidas ali, né? Inclusive, tem até um comentário aqui Achei muito pertinente Que comentou assim Tragédia anunciada Os organizadores se preocupam em vender ingressos E não se preocupam com a estrutura ou peso, lotação, nada disso E falo mais, a lotação do camarote é X Se chover, aumentam na hora o valor do camarote que é coberto e lotam o espaço O importante é o dinheiro no bolso Muito verdade o que essa pessoa comentou aqui na matéria da Globo Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí Comenta bastante o que vocês acharam Indica esse canal maravilhoso pro seu amigo aí Compartilha com ele pra se inscrever no canal Vamos bater aí 290 mil inscritos, rapaz E aí, semana que vem tem muito vídeo ainda pra vocês, rapaz Tem as piores do ano, as melhores do ano É, e tudo mais Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí, rapaz Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho, ó E aí, semana que vem